O nosso bonde tá unido, por isso que a firma é forte É tudo planejamento, nós não contamos com a sorte Já foi pra mais de um milhão, a nossa cota mensal Família tá milionária, é o torro da capital Nos quatro cantos de São Paulo, os moleque tá agindo Do dinheiro que tá entrando, é metade que tá saindo Gastar pro nosso conforto, pro nosso melhor lazer Chama as mulheres, mas gata pra gente vir dar prazer Balada, sol, as melhores, presença na Vila Olívia Tem mansão no Moroni, casa de praia em Floripa No shopping, estoura nas compras, pra nós isso é um brinde Se acabar os malote, tem os cartão sem limite Eu passo fiel, tu tá ligado Encha a sacola de joia Ao sorriso da gerente, já mandamos fechar a loja E na hora de ir embora Ao sorriso dos parceiros É só os mente e vilão que gosta de gastar dinheiro O nosso bonde tá unido, por isso que a firma é forte É tudo planejamento, nós não contamos com a sorte Já foi pra mais de um milhão, a nossa cota mensal Família tá milionária É o torro da capitão O nosso bonde tá unido, por isso que a firma é forte É tudo planejamento, nós não contamos com a sorte Já foi pra mais de um milhão A nossa cota mensal Família tá milionária É o torro da capitão O nosso bonde tá unido, por isso que a firma é forte É tudo planejamento, nós não contamos com a sorte Já foi pra mais de um milhão, a nossa cota mensal Família tá milionária É o torro da capitão Nos quatro cantos de São Paulo Os moleque tá agindo Do dinheiro que tá entrando, é metade que tá saindo Gastar com o nosso conforto, o nosso melhor lazer Chama as mulheres, mas gata pra gente vir dar prazer Balada, sol, as melhores Presença na Vila Olívia Tem mansão no Moroni Casa de praia em Floripa No shopping, estoura nas copas Pra nós isso é um brinde Se acabar os malote Tem os cartões sem limite Eu passo fiel, tu tá ligado Encha a sacola de joia Ó o sorriso da gerente Já mandamos fechar a loja E na hora de ir embora É o sorriso dos parceiros É só os mentes e vilão que gostam de gastar dinheiro O nosso bonde tá unido, por isso que a firma é forte É tudo planejamento, nós não contamos com a sorte Já foi pra mais de um milhão A nossa cota mensal Família tá milionária É o torro da capital O nosso bonde tá unido, por isso que a firma é forte É tudo planejamento, nós não contamos com a sorte Já foi pra mais de um milhão A nossa cota mensal Família tá milionária É o torro da capital O moleque é chapa quente, rei da visualização Esse é o Anderson Sábia, Zica, Fanta e produção